Quando tu me amavas, tudo era tão bom Tu cuidavas de mim Tu cuidavas de mim Quando fecho os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esquecer, meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também me avacinar Quero ser teu garoto Vencer minha menina Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, ma baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, ma baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Volta todo ele O nosso combinado sempre foi sinceridade Quando menti fosse preciso dizer a verdade Mas o poema não foi esse, não aconteceu Já voltaste a casa com batom que não era o meu Camisinhas escondidas no teu T.W.E. Assim que és do combate contra o HIV Queria dar-nos outra chance Queria dar-nos outra chance Mas eu tenho medo de continuar no mar do luto A chorar no erro E aí tu vens com essa cara de eu não fiz nada Mesmo brava não resisto Sou beijada, eu partiz tudo cá em mim Quero de obra, já não confio em promessas Quero provas Quando fecho os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esquecer, meu amor Juro eu não posso Eu não posso Te amar é uma doença E também me avacinar Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Volta-te todo Perdoa-se 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 Eu prometo mudar Tantos mis naises vêm Desejam teu ice cream Convidam pra ir à noite Com copo pra ver um filme Mas eu fico firme Não faço desses filmes Pés embora tu mereças É um belo par de chifres Pelas noites em claro Que eu ficava preocupada Enquanto tu com outra dama Noutra cama Amigos teu já tentaram sublinar Ofrecendo grandes bandidos Que são Classic Sound Até parece que já nos conhecemos Essa dança taça é bem Os nossos corpos falam a mesma língua Essa fofoca tá bem quente Se não quiseres passar Se não quiseres passar dano ao stress Paradas pra mim está bem Queres saber o que é que me acontece Eu vou explicar Oh baby eu fico louco Quando remexes mais Quando me apertas Fico viciado no teu toque Oh no Oh baby eu fico tonto Quando me enrolas mais Queres anaconda ou quer Vou te pedir só uma coisa Se não te importas Vamos dançar mais uma 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 Fica comigo Vamos dançar mais uma 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 Porque a tabu é bom Se não é seu som Vamos dançar mais uma 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 E mais As tuas amigas estão a olhar pra nós Que sandinga Agora não existe mais ninguém Só eu e tu Só eu e tu E quando a justiça chega Ninguém vai se meter Ninguém vai se meter Tô bem alchemado a ti Oh baby eu fico louco Quando remexes mais Quando me apertas Fico viciado no teu toque Oh no Oh baby eu fico tonto Quando me enrolas mais Queres anaconda ou quer Vou te pedir só uma coisa Se não te importas Vamos dançar mais uma 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 Fica comigo Vamos dançar mais uma 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 Relaxas comigo Todo o tabu é bom Não tem Se não é seu som Não tem Vamos dançar mais uma 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 Amor eu confesso Você me estressalha Me estragas o boneco Você me desarruma O que tu me fazes muito bem Minha Crê o teu Fica Poder Viver Sem Mor Felicidade Do teu lado É Capim Minha Pequena És o Meu Jasmine Você sabe Me tocar Lá Teu beijo Me põe Essa Bolá Adoro Essa Tua Maneira De Me Amor Meu Amor É Corpo Sexist Perfeita Escultura Bíblia So Amazing Minha Mãe Luz Uma Belezura Baby Você me deixa No limão Bem Boa Eu Fico Constante E Sem Ação Felicidade Do teu Lado É Capim Descubri O amor Quando Te Conheci Você sabe Me tocar Lá Tu beijão Me põe Essa Bolá Adoro Adoro Essa Tua Maneira De Me Amar Meu Amor É Ligove Tis Vot Deja Ai Ui Meu Amor Ai Voi Traga Nosso Lá Meu Amor É Ligove Disso Vou Te Deja Ai Ui Meu Amor Ai Ui Voi Traga Nosso Lá Tu És Uma Maravilhada Mulher Ai Ui Meu Amor Sou Eu Agradeço A Deus Por Te Ter Mulher Me Vem Nenco Feitiço Eu Vou Te Deja Meu Amor Nenco Feitiço Vou Te Deja Ai Ui Meu Amor É Mi Mostra Que A Nosso Deja Meu Amor É Eu Tenho Me Disso Vou Te Deja Ai Ui Meu Amor É Mostra Que A Nosso Lá Não Sei Como Te Luís Dama Te Deixo Basar Parece Anormal Gostum Sim Igual Yeah Molha Como Tu Nos Encontra Em Qualquer Lugar Não Tens Um Jeito Sensual Que Me Põe A Bater Mal Vou Agradecer Agradecer Ao teu Ex-namorado Agradecê-lo Por Te Ter Deixado Yeah Vou Agradecer Agradecer Ao teu Ex-namorado Graças a ele Tu Estás Com Amigo Amigo Não Bate Bem Esse Divo Ex-namorado Não Bate Bem Como É Que Conseguiu Pedir Fumar Mulher Assim Não Bate Bem Esse Divo Ex-namorado Não Bate Bem Como É Que Conseguiu Pedir Fumar Mulher Agora Ela é só minha É Só minha Agora Ela é só minha E eu sou dela 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 E E tu Tens que agradecer A minha Ex Porque ela não soube ver Quem ela Perdeu Não Vai lá e lhe diz O quão eu sou carinhão Ela dizia que eu Carinhão Enquanto eu Vou agradecer Eu vou agradecer Agradecer ao teu ex-namorado Obrigado Agradecer por ter deixado Obrigado Vou agradecer Vou agradecer Agradecer ao teu ex-namorado Graças a ele tu estás comigo Não bate bem Esse teu ex-namorado Não bate bem Como é que conseguiu pedir Fumar Mulher Assim não bate bem Esse teu ex-namorado Não bate bem Como é que conseguiu pedir Fumar Mulher Agora Ela é só minha É Só minha Agora Ela é só minha E eu sou dela Ela é só minha Essa é bom som Uma Não resisto Esse teu charme Olhar, brilho, estilo, esse teu shine E vem que eu te dou, és tudo o que eu mais quero Sem transa que não sais, esse moço Dá-me essa lei, vem e beija a minha boca Dá o telefone, dá o telefone Te vou olhar, minha açúcar, eu sou o meu coração Dá o telefone, dá o telefone I see you, te pego, uh, te juro não largo Te juro não largo, te juro não largo I see you, te pego, uh, te juro não largo Te juro não largo Te juro não largo Essa tua beleza me fez mudar de ideias Eu que não queria já quero Fiquei babado por inteiro Oh lá lá, tu és demais Se fosse comida eu queria mais Que você me faz, moça não se faz É sambu, uh, te juro não largo Beija a minha boca Dá o telefone, dá o telefone De olhar tem açúcar Adosou meu coração Deu o telefone Deu o telefone I see you the baby Juro não larga Juro não larga Juro não larga I see you the baby Juro não larga Juro não larga Eu também te quero Te quero Vem me agarrar forte Também te quero Te quero Vem me agarrar forte Mas eu também te quero Te quero Vem me agarrar forte Também te quero Te quero Vem me agarrar forte Eu sei o que eu estou aqui 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 Oh, está difícil te entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és a minha paixão E ganhaste só a ilusão Baby, tu deste jajão Nunca estás presente quando te preciso Sempre que te ligo estás com um amigo Eu sei que tu pensas que eu mantês na mão Eu sou cavaleiro e tu patricia Quero algo sério e tu brincadeirias Baby, eu cansei Tentei te amoldar Vou tirar o pé Passar a relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Pensei que me amabas Mas afinal eu sou o coração Pode ir a ver Pode-me doer Queres-me apanha a pata, baby? Não sou teu neném Já deste bandeira És a tua besteira E pensas que és a dona do meu coração Yo, como te deixaste corromper com Range Rover Pisaste o nosso amor Para mim já é game over I admit it, I admit it, I admit it, I admit it Fica calada e já desço Oh, bem, shawty Fiz de ti minha única mulher Que no paraíso quis-te assumir Mas acho que não sei que vais lembrar de mim De mim Tens a pensar que isso tudo é belingue? Baby, acredita, já tirei o pé Ai, já adiava no espelho de santa Mas hoje eu sei que és uma coca que pensa que é fã Vou tirar o pé Passar a relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Passar a relação Pensei que me amabas Mas afinal é só a relação Oh, bem, shawty Oh, bem, shawty Oh, bem, shawty Boa é tudo na minha vida Desde quando conchei Moia logo meu boco e me increi Oh, bem, shawty Oh, bem, shawty Oh, bem, shawty Só diz o cana, bo, bare, bare Oh, bem, shawty Hoje eu creio bem, dou-me amor Tonight Se vou ficar-me a mim, te promete Tonight Muita faze-me a rainha, baby Tonight Se vou ficar-me a mim, te dou-me amor Tonight Muita ser-me o rei Tonight E vou-me a rainha Tonight Oh, bem, shawty Chámo ser-me o rei Oh, bem, shawty Oh, bem, shawty Contigo é diferente Por ninguém te troco Sentia na carne, agora sinto no voce Oh, bem, você tocala Oh, bem, você chegala Como ninguém Vou te tocar no teu corpo Baby, vou te fazer feliz Tonight Se ficas comigo, eu prometo Tonight Vou te fazer minha Tonight Se ficas comigo, eu prometo Tonight Eu vou ser teu rei tonight E tu minha rainha tonight Vou ser Sou teu Sou teu Vem ficar comigo Tu és a mulher Que hoje vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Vem ficar comigo Tu és a mulher Que hoje vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Vou ser Mas em minha rainha Se ficas comigo, eu prometo Eu vou ser teu rei tonight E vou minha rainha tonight Já me enlouquecer Eu vou ser teu rei tonight Vou ser teu rei tonight Já me senti nou Você é teu rei tonight Eu sou teu, eu sou teu